E olha, a semana vai ser de muito trabalho no Congresso Nacional. Quem acompanha toda a movimentação por lá é a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, a reforma da Previdência vai dominar a pauta da semana aqui na Câmara, né? Amanhã esse assunto vai ser debatido em pelo menos quatro reuniões, uma delas na comissão especial. A ideia dos parlamentares é realizar audiências públicas sempre às terças, quartas e quintas-feiras, né? Com especialistas para avançar nesse tema, avançar no debate e permitir que a votação aconteça então no final de junho. A comissão mista de orçamento que discute aí a lei de diretrizes orçamentárias para 2020 vai receber amanhã dois nomes de peso, não só amanhã na verdade. Amanhã nós teremos o ministro da Economia, Paulo Guedes e na quinta-feira teremos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Com o ministro, os parlamentares devem discutir a proposta propriamente dita da LDO que prevê, por exemplo, reajuste do salário mínimo para 1.040 reais apenas com reposição inflacionária sem ganho real, também o déficit previsto de 124 bilhões de reais nas contas públicas, além do bloqueio de 30% das verbas de custeio das universidades e dos institutos federais. Com o presidente do Banco Central, a ideia dos parlamentares é discutir, por exemplo, as políticas, o comando das políticas cambial, monetária e política de crédito também, além da autonomia do banco que é uma velha discussão aqui no Congresso, a autonomia do Banco Central. Por fim, reforma administrativa, nós temos aí a previsão de que o Senado, o plenário do Senado e também da Câmara avance na votação que precisa ser feita para discutir essa MP que reestruturou a esplanada, reduzir o número de ministérios e permitirá também a criação de duas novas pastas das cidades e da integração. Essa discussão acontece nos plenários primeiro da Câmara, depois do Senado e deve acontecer até o dia 3 de junho, que é quando essa MP perde, então, a validade. Esses são os assuntos aqui do Congresso, a gente vai continuar acompanhando essas e outras pautas. Carla, eu volto com você. Obrigada, bom trabalho aí para você, Selma.